Se você está na dúvida se seu telhado embutido, telhado aparente, aguenta aquela sua estrutura para receber o carregamento do telhado, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas informações referentes ao carregamento do telhado. Será que você pode posicionar diretamente uma treliça de madeira na sua laje? Ou até mesmo em uma viga? São essas informações que vão fazer total diferença no seu projeto. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e um ponto que o pessoal peca muito é não saber aonde posicionar os apoios do telhado. Será que você pode utilizar a sua laje treliçada para fazer o posicionamento da sua treliça ou estrutura em pontaletes? Isso que você deve ficar muito atento quando você for executar um telhado de madeira, já que nem toda a estrutura está apta para receber aquele carregamento. Mas Pedro, qual é a razão da estrutura não está apta para receber o carregamento do telhado? Isso você deve verificar se existem considerações no projeto para aquela sobrecarga que você vai ter na estrutura. Por exemplo, você tem uma laje maciça e nessa laje maciça você quer fazer o posicionamento da estrutura do telhado. Será que essa laje maciça, quando ela foi dimensionada, eles consideraram a sobrecarga do telhado? São esses detalhes que vão fazer toda a diferença na hora de você conceber o seu telhado. Já que na sua laje maciça você vai ter as considerações de cálculo, assim você vai poder posicionar a sua treliça ou pontalete naquela estrutura, já que o peso do telhado foi considerado na hora de fazer o dimensionamento da laje maciça, você vai poder posicionar tranquilamente aquela estrutura. Quando nós falamos de estrutura para telhado, um dos principais erros que o pessoal acaba cometendo é achar que qualquer laje pode ser posicionada diretamente e em qualquer lugar. Isso é totalmente equivocado, já que cada laje tem um sistema, uma consideração e uma determinada resistência. Uma das principais lajes que nós encontramos aqui no Brasil é aquela que vai ser constituída por lajota e vigota. Só que um dos grandes problemas dessa laje é que ela tem uma certa sensibilidade, uma menor resistência, quando você faz um apoio do telhado diretamente nela, já que você vai considerar uma maior sobrecarga e se isso não for previsto no projeto, pode causar um processo de fissuração ao longo do tempo. Já um outro problema que nós vemos também na prática é a questão das vigas. O pessoal acaba achando que pode posicionar sobre essa viga a questão das treliças ou também da estrutura em pontaletes. Acaba criando sub-apoios ao longo dessa viga, o que acaba gerando pontos de concentração acima dessa viga, o que pode acelerar o processo de fissuração e também aumentar os esforços de tração e compressão nessa viga. Então presta atenção, se sua viga não foi dimensionada para receber o carregamento do telhado, não faça isso, se você não tiver a noção da sobrecarga e também dos fatores de projeto. Se você está gostando do vídeo, deixe aqui no comentário se você quer fazer um telhado embutido ou está pensando em uma estrutura para telhado aparente. Eu vou interagir com todos que comentarem sobre esse fato. Aqui nós temos uma estrutura de telhado aparente. Se você observar, aqui nessa estrutura nós vamos ter os caibros, nós vamos ter as ripas, as terças, tesoura e também outros elementos do telhado. Mas é importante você ter noção desses principais elementos para o telhado aparente. Quando nós vamos fazer um projeto de telhado, a primeira etapa que nós devemos pensar é na questão do traçado desse telhado e principalmente na estética, já que tudo isso vai influenciar na questão do custo final do seu telhado. E vale ressaltar que o projeto do telhado é aconselhável você começar apenas quando você tiver o projeto arquitetônico bem definido e você não vai ter modificações, já que as paredes e as vigas podem ajudar a pensar como vai fazer o posicionamento do madeiramento do seu telhado. Existem vários casos que apenas uma alteração em uma parte do cômodo pode gerar a questão do lançamento de uma viga investida, o que não é interessante no nosso telhado embutido, já que nós ficamos com uma área delimitada. E principalmente em telhados mais simples, aonde nós vamos utilizar da estrutura em ponta-lete e isso pode atrapalhar a questão do espaçamento que nós vamos ter. Eu separei algumas informações para você ter a noção da questão dos vãos do nosso telhado. Se você tiver um vão até 3 metros, você não vai precisar por recomendação de escoras. Se você tiver um vão acima de 8 metros, você deve colocar na sua estrutura a questão dos tirantes. Essa parte do telhado aqui é a tesoura e um espaçamento ideal para você colocar suas tesouras é na ordem de 3 metros. Então pause o vídeo, anote essas informações que elas vão ser bem úteis lá no seu projeto. Já um próximo telhado que tem muita tendência aqui no Brasil é a questão do telhado embutido. Aqui na estrutura do telhado embutido ela vai ser muito mais simples, ou seja, essa estrutura é simplificada. Aqui nessa foto em específico nós vamos ter a estrutura em ponta-lete. Aquela anterior do telhado aparente nós tínhamos a treliça. A dica que eu posso te dar sobre o telhado embutido, quando você utilizar a estrutura, a estratégia em ponta-lete, você tem que respeitar uma determinada distância. E essa distância, por recomendação, é a mesma distância que você teria se fosse tesoura. Por exemplo, se as tesouras fossem espaçadas a cada 3 metros, os ponta-letes devem ser espaçados a cada 3 metros. Aqui na foto ao lado fica muito fácil de você identificar as principais peças do telhado embutido. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa região do telhado embutido, aonde nós vamos ter o ponta-lete posicionado e alinhado com os outros ponta-letes. E aqui na parte inferior do ponta-lete, nós vamos ter esse apoio que seria os berços, que é a nossa segunda dica aqui para o telhado embutido. Quando você tiver estruturas em ponta-letes, você tem que colocar os berços de 40 centímetros mais ou menos, porque você não pode posicionar o ponta-lete diretamente ali na estrutura que vai receber todo o carregamento. Essa dica é muito boa, então já deixa o seu custir. Se você está pensando em construir ou reformar o seu telhado, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. Primeira dica é a questão do material que você vai escolher para o seu madeiramento. Se for um telhado embutido, eu aconselho a você utilizar uma estrutura leve. E essa estrutura leve nós conseguimos com a estrutura metálica. Se tiver no seu município, profissionais que atendam esse tipo de material, é interessante você fazer a cotação com eles. Caso contrário, você pode utilizar a estrutura de madeira, porém, com a técnica de ponta-letes. Já outro ponto que você tem que ficar de olho no sentido de escoamento que o seu telhado vai ter. Ele vai ter uma água, duas águas ou mais águas. Isso pode influenciar no peso do seu carregamento, aonde você vai ter uma maior quantidade de madeiramento. Sempre que possível, verificar o projeto arquitetônico, já que com base no projeto arquitetônico, como eu citei anteriormente, você consegue localizar aonde estão as paredes e também fazer o alinhamento das paredes direto com o seu telhado. Aonde nós vamos ter paredes, vigas, assim nós podemos localizar trechos específicos que pode favorecer no apoio do seu telhado. Caso você venha adotar algum tipo de treliça, em específico a treliça em madeira, é bom você ficar de olho nos esforços dessa treliça, já que ela vai trabalhar a compressão e tração. Principalmente a treliça em madeira. Quando for realizar a montagem das peças, é bom ficar de olho que nem todas as peças serão encaixadas e fixas. Um exemplo é o pendural, aonde nós vamos ter uma folga. Já que a treliça, seus balanços superiores e inferiores precisam se movimentar, assim que nós fizemos o lançamento dos caibros, ripas e terças, esse telhado, essa terça, ela precisa se mover, ela precisa receber esse carregamento. Por isso, isso é bom deixar os encaixes e também algumas pequenas folgas no seu telhado, mas com base no projeto. Se você quer mais dicas de como construir a estrutura do seu telhado, estamos preparando um super material que vai sair nas próximas semanas. Então não deixe de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebeam.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!